O diretor do Grêmio, que hoje é diretor executivo de São Paulo, Rui Costa, ele me ligou, ele falou Eu te conheço desde a época do Figueirense, aqui a gente tá fazendo uma reestruturação no Grêmio Pô, tá muito tempo sem ganhar, tem muita cobrança, mas vem que tu vai jogar aqui, tu vai ser ídolo da torcida Tu vai ser campeão, eu falei, cara, esse cara tá brincando comigo, né? Eu tô aqui no São Paulo, a torcida pegando no meu pé pra caramba, o Grêmio se reestruturando Ele tá falando que eu vou sair daqui, cara, e deu tudo certo, assim, cara Ele falou que tu queria ouvir É, assim, eu precisava... O teu povo fez bem o trabalho dele pra te convencer, né? É, aí pra lá Ele tava fragilizado pelo próprio São Paulo Aí eu acabei indo, assim, e o Rui virou meu amigo até hoje, assim, vira e mexe a gente se fala Ele manda mensagem e tudo que ele falou aconteceu Pra entender bem essa história do São Paulo, porque a gente entende, sempre entendeu o São Paulo como um time técnico Bem técnico, bem ofensivo E essa... Cara, acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem esse período difícil É, e eu quando saí, saí emprestado Depois eu tinha mais um ano de contrato no São Paulo Falei, cara, eu vou sair, eu tenho que jogar pra caraca Porque senão depois já era, já é 29 pra 30 quase Aí tu volta, já volta desprestigiado, entendeu? É, verdade E aí eu falei assim, cara, é Falei, eu tenho que arrebentar pro Grêmio me comprar E eu ficar de vez aqui E foi o que aconteceu Só que quando eu comecei a jogar, eu tava indo muito bem E aí, na época, o vice-presidente e o presidente queriam que eu voltasse Falei, cara, não tem como voltar, entendeu? Não tem como voltar, porque todo mundo no time gostava de mim pra caramba No Grêmio É, no São Paulo E eu me dava bem com todo mundo E assim, os caras também sentiam Quando, tipo, por exemplo, eu pegava na bola e era vaiado Claro, claro Torcida xingando Então eu não queria atrapalhar o ambiente Acaba batendo todo mundo E a torcida não entende E assim, eu não queria atrapalhar, entendeu? Falei assim, cara, por mais que às vezes tem jogador que Ah, pô, não tá me vaiando Problema Mas os caras sentiam, porque os caras gostavam de mim pra caramba Era um cara querido e abalava todo mundo É, aí eu falei assim, cara, pra ficar num time que, pô Eu vou ter que estar, não vou poder errar nunca Cara, não tem como É difícil, é, tu não tem tranquilidade Tu vai sempre jogar, tipo assim, impressionado Por mais que seja um negócio já normal Tu fala assim, imagina, tu fica o ano inteiro Assim, aí é ruim, entendeu? É muito difícil tu jogar desse jeito Porque você Ele lidava muito bem, tenho certeza disso Como outros lidaram Mas O problema é ter você cometer o primeiro erro É Entendeu? Errou a primeira vez Ferrou, né? É, e volta tudo Foi uma coisa que tem uma porrada na mesa Aí volta tudo Que Que já tinha antes Aí eu falei, cara Eu não vou voltar Eu quero ficar aqui É, pô Eu já tinha Em quatro meses Eu tinha virado capitão do time Já Isso como Era o Roger Aí era Quando eu cheguei Era o Filipão Depois o Filipão saiu E o Rodolfo Que era o capitão O que veio pro Flamengo Rodolfo Zagueiro Sim, eu lembro Você falou Aí ele foi Aí o Rodolfo foi vendido pro Besiktas Aí o Roger foi Que falou A partir de agora Você é o capitão do time Você é o jogador Que mais Se comunica Dentro de campo E tal Eu gosto de jogador assim E tal, tal Aí eu falei, pô Mas eu cheguei agora Tem cara aí que tá Tipo o Marcelo Groi Tá há 15 anos Dez anos, dois Sei lá Ele, não, não O capitão do meu time É você E aí fui criando Essa identificação Entendeu? É isso que eu ia perguntar De onde surgiu o capitão, né? Porque assim Você sempre foi um cara Dava pra ver Uma liderança técnica A liderança técnica é tua Mas essa liderança Como é que eu vou te dizer? Por exemplo Essa liderança comportamental Tu foi se descobrindo Dentro do Grêmio Dentro do Grêmio Caraca, legal Porque eu falo pra caramba No treino Tipo assim Vamos, vamos É, vamos Vamos treinar Que não sei o que E aí isso O treinador vai vendo Ele vai observando Aí ele viu Que eu tinha Potencial Meio que pra ser ele Dentro do campo Pra passar essas Isso em 16 Em 2015 Não, 2015 Isso em 2015 Você chegou em 15 Cheguei em março De 15 É, cheguei em março Início de março Em junho Eu virei capitão do time Boa, boa E o Grêmio Com relação a jogo O resultado Ainda tava engateando A gente sofreu um pouco Primeiro ano foi legal Porque Tipo assim Legal A gente classificou Pra Libertadores E muitos desconfiavam Porque tava tendo Aquela reestruturação A gente tinha perdido O campeonato gaúcho Só jogou O estadual E o brasileiro E o brasileiro A gente classificou Pra Libertadores Então foi uma Tipo assim O time fez A gente fez Vários jogos Bons Assim, sabe Convincentes Assim Com vitórias Do time jogando Aí 2016 A gente também Não ganhou O estadual Fomos eliminados Na Na Libertadores Nas oitavas Assim Tomamos um atropelo Pro Rosário Central E aí No brasileiro Muito mal Só tinha a Copa do Brasil Cara No brasileiro A gente já tava ali Em oitavo Nono Eu acho Já não tinha mais chance De ganhar Aí na Copa do Brasil O Roger foi E pediu pra sair Aí os caras Trouxeram o Renato Aí o Renato Foi Tipo assim Tranquilizou Meio que a galera Assim Porque tava muita pressão Ele falou Cara Já vi vários jogos Do Grêmio Vocês tem feito Jogos assim Pô De dar orgulho Mas vocês Precisam ter a confiança De novo Então A partir de agora Vocês se preocupem Só em jogar E deixa que lá de fora Eu cuido Aí Aí nós fomos embora Desandou Aí desandou Aí nós fomos campeão Da Copa do Brasil Ainda assim Renato chegou A gente tinha ganho Do Atlético Paranaense Fora Perdemos em casa Foi pros pênaltis Perdemos o último pênaltis E o cara do Atlético faz A gente tava eliminado Aí o goleiro bateu O que tá no Palmeiras Ia bater um cara Ele se tirou o cara Pra ele bater Ou o treinador mandou Não sei Ele bateu e perdeu Aí nós fizemos Os caras fizeram Nós fizemos Os caras perderam Aí nós passamos Pegamos o Palmeiras De 2016 Tinha uma máquina Foi o campeão brasileiro De 2016 do Palmeiras Aí pegamos eles Nas quartas Ganhamos em casa De 2x1 E empatamos lá 1x1 Mas a gente tava Perdendo o jogo De 1x0 O time mal Mal, mal, mal Mesmo Aí Cebolinha entrou no jogo Quando Cebolinha Entrou no jogo Acho que o Alione Escorregou Deu um carrinho nele Por trás Expulso Aí nós ficamos Com a mais Com a mais A gente cresceu E o Palmeiras Defendendo E o nosso desafogo Era sempre Cebolinha E dava Demo nele Ele pegou uma bola Trouxe pra dentro Bateu Passou debaixo da perna Do cara Gol Aí nós ficamos Tranquilos Aí tivemos Chance ainda De fazer mais Aí fomos pra Semifinal Cruzeiro Aí todo mundo Já Cruzeiro ganha Aí chegamos No Mineirão Atropelamos 2x0 Em casa 0x0 Aí fomos pra final Com o Atlético Mineiro Aí era Robinho Prato Cara Time bom pra caramba Do Atlético Todo mundo Dizia que o Atlético Ia ganhar Nós 3x1 No Mineirão E 1x1 em casa E fomos campeão Da Copa do Brasil Aí tirou um peso Fritando os caras fora É Na semi Na final Primeiro jogou fora Fritou fora E ganha em casa Cara Pô Campanha da porra Porque Pegamos só time Atlético Paranaense Palmeiras Cruzeiro E Galo E Galo Campeão Convicto Convicto E Cruzeiro e Atlético Tem muita Tradição na Copa do Brasil Muita tradição Se for ver Os maiores campeões Na Copa do Brasil Não É Grêmio E o Cruzeiro Mas do mesmo estado É só o Cruzeiro O Atlético tem quantos títulos? Dois? Dois agora É verdade Tô terminando com outro time Então Dois agora Pode ser com Com o Grêmio Pode ser o Grêmio Do Felipão O Felipão tem quantos? O Felipão Eu acho que sozinho Tem as três Quatro Porque ele tem com o Palmeiras Também Sim 2005 Palmeiras campeona Copa do Brasil Não 2012 12 na série B 12 né Isso 12 na série B Que o Pras Meteu o gol de pênalti Isso foi De 2015 Caraca Então foi 12 e 15 O Palmeiras campeona Copa do Brasil Isso Caraca Maluco É porque ganhou A Copa do Brasil em 12 Foi rebaixado no mesmo ano No mesmo ano Sim Aí depois foi 15 Campeão em 15 Aí depois Ganhou da gente Agora em 20 Caraca No Grêmio Verdade No Grêmio em 20 O Palmeiras tá fritando Já tem É Não O Palmeiras hoje É o time assim Que é bem regular Com relação Todo ano ganha Um time importante É o time É o time que Joga muito certinho Os caras sabem O que tem que fazer É Muito cara de qualidade Time muito bem treinado Pô Valeu E o Depois Isso foi 16 né É O ano seguinte Foi o ano da glória né Aí 2017 Foi o ano que eu menos joguei Assim Porque eu operei O tendão de Aquiles Fiquei jogando muito tempo Machucado Aí chegou uma hora Que eu não aguentei mais Mas assim Parou pra operar Ou ele arrebentou E operou Não Parei pra operar Não arrebentou O cara parou E foi operar É Não Pra gente que Que tá vendo a gente Que gosta de você Às vezes não sabe Da extensão da parada né Pô O Marco não é mais o mesmo O Marco não tá jogando bem O Marco não tá assim Não tá correndo tanto Bom O cara parou Pra operar Uma lesão Que te deixou pra fora do campo Quanto tempo Ah Fiquei assim Legal legal Até voltar a jogar Em condições Uns 5, 6 meses E o cara parou Ele não se machucou Arrebentou Acabou Operou Não Ele ficou aguentando a dor Jogando Eu joguei uns 4 meses O tendão tava igual O fio de telefone Desencapaz Fininho já Pra arrebentar Fora o medo Que tu já tinha De erro Toda hora fazia infiltração Fazia Mas foi um ano Muito bom Porque assim A gente Veio de um título De Copa do Brasil Com confiança Sem aquele peso De tá muitos anos Sem ganhar Relaxou Fomos eliminados No estadual também De novo De novo Perdemos na semifinal Da Copa do Brasil Pro Cruzeiro Que o Cruzeiro foi campeão Nesse ano E ganhamos a Libertadores A Libertadores Eu joguei pouco Por causa disso Mas assim O time era Um avião O time fritou É Fritou mesmo Agora você vê Ele sai de Madureira Ele arrebenta No Grêmio Tu imagina Tu não imagina Tu quer Porque o futebol do Grêmio É um futebol assim É diferente Daqui Uma maneira diferente De jogar Mais pegado Mais aguerrido E quando você tá Num clube Como o Madureira Você imagina o que O Flamengo Vasco Ele falou Os quatro grandes Daqui eu vou jogar É O mais Saiu um pouquinho Ali pra São Paulo Você jogou Mais no Grêmio É Quando eu fui Os caras no São Paulo Tá maluco Tu vai fazer o que lá Cara Lá é futebol Tem que dar carrinho Tem que dar não sei o que Eu falei Mas os caras Tão me contratando Eles já sabem Como é que eu jogo Eu não sou esse jogador aí E muitas pessoas falam Que eu que mudei O estilo de jogo Do Grêmio De jogar De botar a bola no chão Essas coisas Eu acho que foi um conjunto Que a gente teve Ele falou É Mas um conjunto É Liderado por você Né Porque eu sempre Pegava a bola E bota a bola no chão Que não sei o que Vamos jogar Dificilmente a gente Ficar dando carrinho Essas coisas Era um jogo bonito De fazer Sabe Atacar muito Se defendia com um pouco Gostava de ver o Grêmio jogar O Roger Deu essa consistência Fantástica E o Renato Chegou e O toque final O toque final O toque final Estaticamente Foi bom Foram quase sete anos Quase sete anos De Rio Grande do Sul Fiz 248 jogos Não fiz mais Porque Eu sempre jogo No meu limite Sempre jogo No meu limite Sou muito intenso Assim nos jogos De aparecer Para jogar Pegar na bola Toca Passa Vai De eu me meter Onde não é Talvez eu não tenha Que ir no momento Mas eu quero ir Para dar uma opção E tudo E aí Isso se desgasta muito No jogo Fala aí Eu sei mais ou menos O que tu já falou Quantos quilos Tu perdia por jogo Uns 5 quilos 4 5 Mas é líquido Tu não vê o Hulk Agora Tu viu ele 6 quilos Mas é líquido Os caras com estrutura Muito forte É normal Isso acontecer Ainda mais com calorão Tu vai jogar no Maracanã Às vezes tu olha Não o tempo está fresquinho Mas lá dentro Está pegando fogo Outra coisa que eu vou falar Aqui do Grêmio Que é legal Você gosta de Coincidência Coincidência existe? Existe coincidência? Quantos volantes Jogaram contigo Foram vendidos no Grêmio? Sim O Wallace Que está para voltar agora Para o Flamengo Aí depois Jailson O Arthur E o Matheus Henrique Os 4 volantes Jogaram com ele Foram vendidos Por um caminhão de dinheiro Coincidência é isso? Não Para o Flamengo Se inscreva no canal